e aqui no centro do novo gama para mostrar que os enfeites aqui do do natal durante o dia olha aí o presépio os boizinhos que os três reis magos eu não entendo muito bem não sou especialista não sou religioso mas eu confesso que eu gosto dessa dessa festa do natal essas festas de fim de ano tudo eu gosto a tradição não natal a tradição cristã mas tem muita gente que não é cristão não é religioso e gosta das festas gosta dessa tradição você casinha aqui eu não sei o que que é ainda não tá pronto tá faltando alguns ajustes aqui não sei se é só iluminação que tá faltando tem uma uma torre aqui papai noel lá no fundo vou andando aqui até lá no papai noel para mostrar de perto é só negócio aqui tá bonito a cabaninha aqui de vacinação alguma campanha de vacinação que teve aqui não tem especificado a campanha mas está vacinação olha só os presentes em volta da árvore e ali está o papai noel olha só como é que ficou bonito e esse papai noel é bem grande deve ter uns uns 15 metros de altura para quem não conhece aqui é bem do lado da rodoviária da cidade vou filmar mais de perto aqui ó a rodoviária lá atrás tudo isso se você possa voltar você Legenda Adriana Zanotto